Olá Duarte Júnior, então gente é tudo ao vivo aqui, não tem nada de corte não meu pessoal, é ao vivo naquela mesa Duarte Júnior, também serve para o nosso amigo Joaquim Siqueira e todos que gostam do samba do Nelson Gonçalves Isso aqui é ela gente, abaixo, cima, baixo, 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 baixo Sol menor, Si bemol e Lá maior, mais fica só, Sol menor, Ré menor, Ré menor, Sol menor, Ré menor Só isso aqui Lá, fica só em três acordes Muita atenção gente, baixo, 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 baixo Naquela mesa ele contava história E sempre na memória Naquela mesa ele contava assim E dizia sempre que viver melhor Naquela mesa ele contava história E hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele contava contendo O que fez de manhã Eu não sabia que doía tanto E nos seus olhos era tanto brilho E mais que seu filho eu virei seu fã Agora que vem Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída não doía assim Agora reta uma mesa no canto E hoje ninguém fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele dói demais em mim Você vê o som Agora reta uma mesa no canto E a saudade do seu bandolim Agora reta uma mesa no canto E agora reta uma mesa no canto E hoje ninguém fala do seu bandolim E hoje ninguém fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele Se liga Duarte Júnior Se liga Duarte Júnior Essa dor tão doída não doía assim Essa dor tão doída não doía assim Tão original tá Agora reta uma mesa no canto E hoje ninguém fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele dói demais em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele dói demais em mim E a saudade solidão E aí E a saudadez dele eu lembro Quando ele colocou naquela mesa ele sentava cheia Ele dizia contente, o que é viver melhor, só o menor Naquela mesa ele contava a história Que hoje na memória eu guardo e sei de cor Agora resta uma mesa no canto E hoje ninguém fala do seu bandolim Naquela mesa, naquela mesa, ele contava a história Naquela mesa, ele juntava a gente, viu? Vivia contente, o que fez de manhã, só o menor E nos seus olhos eram tanto brilho Que mais que seu filho eu virei seu fã É menor? Eu não sabia que doia tanto Uma mesa no canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída não doia assim Agora resta uma mesa no canto E hoje ninguém fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele dói demais em mim Daquela mesa tá faltando ele Daquela mesa tá faltando ele E a saudade dele dói demais em mim Eu não sabia quanto dói demais em mim Eu não sabia quanto dói a vida Eu não sabia quanto dói a vida Essa dor tão doida, não doia assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém fala do seu barulhinho Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele dói demais em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele dói demais em mim Se tivesse corte o meu vídeo tinha aqueles erros que eu cheguei Mas não é erro, que eu tô em cima da música, gente Pelo amor de Deus, não considera isso como Mesa tá faltando ele E a saudade dele dói demais em mim Pode ver que eu falei a frase da música toda Mas se o meu canal fosse editado É claro que eu tinha que parar ali E de repente fazer de novo uma coisinha Que é a única coisa que vai ficar mais bonito e tal Mas vai ter um corte aqui, é direto Vocês tão vendo Que ali eu toquei a música perfeita no tom original Mas teve alguma coisa que eu tô lendo lá e de repente eu olho pra letra embaixo Aí eu me perco um pouquinho Mas sabe, vocês sabem que eu tô pegando aqui na letra aqui, olhando pro monitor É uma coisa ao vivo e a cores, gente Pelo amor de Deus Vamos dar valor a isso Tá certo? Ninguém faz isso não, meu pessoal O pessoal faz várias vezes pra poder acertar Entendeu? Obrigado, espero o like de vocês aí, Eduardo Júnior Se inscreva no canal, meu camarada Você tava inscrito e depois sumiu Mas eu creio que você agora E pode me pedir música Eduardo Júnior tem um bom gosto pra música pra caramba Obrigado, meu parceiro Tamo junto Obrigado a todos vocês E os inscritos do canal também Vocês que tão chegando novo Meu querido, vou mandar sua música do Amado Batista Porque é hora dessa Tá com você Vem me falar ela hoje Mas aí eu não dei o tempo Tamo junto, galera Obrigado